Eu descobri o diagnóstico após fazer exames de rotina. Eu tinha algumas informações de ensino médio, sobre palestras, de DST, AIDS, mas a gente nunca foi entrado na questão de ir depois que você encontrar o HIV, como é viver com isso, né? E o que eu não sabia era que muita gente ao meu volta também tinha, né? Só que as pessoas se escondem por conta do medo do preconceito, quando eu abri a minha sorologia numa rede social, a minha postagem ficou muito conhecida, eu participei de um programa de TV, isso foi legal porque tendo uns aplicativos de relacionamento, eu tinha a liberdade de falar que eu era soropositivo, só que eu senti que mesmo assim as pessoas começaram a vir falar comigo pelos aplicativos, mas não por quererem relacionar comigo, elas queriam tirar a informação, porque na verdade muita gente convive com o HIV, infelizmente também muita gente se esconde porque tem medo do preconceito, e pensava, agora eu não vou arrumar ninguém, né? Mas foi bem pelo contrário, assim, quando eu conheci o Geandro, que quebrou essa barreira dentro de mim, né? Eu tinha um preconceito, a gente mesmo tem um preconceito, ah, porque eu tô assim, ninguém vai me querer mais, né? Faz parte da qualidade de vida, né? Tu te relacionar com uma pessoa, por exemplo, eu não tenho HIV, eu não vivo com HIV, eu convivo porque o Giovanni é uma pessoa que vive com HIV, a gente tem um relacionamento sobre o diferente, e já faz um ano que a gente tá junto, e a minha sorologia é negativa e vai continuar negativa, porque a gente tem várias opções de prevenção, a gente escolhe a que é mais adequada pro nosso relacionamento, e cada pessoa pode escolher, o que a gente precisa é acabar com o estigma, acabar com o medo, acabar com o preconceito. A medicação evoluiu, mas a cabeça das pessoas não, sabe? Continua o estigma, né? Exatamente. Eu acho que depois que você descobre a sua sorologia, você tem que transar muito, você tem que namorar muito, você tem que se permitir, você tem que continuar a sua vida do jeito que é, vamos mostrar que é diferente, que é possível sim, eu tomo a medicação, ela me deixa indetectável, não é somente esse fator, não é somente a medicação que a gente precisa, não, o que me fez chegar indetectável foi uma construção disso tudo, foi o primeiro acolhimento, foi o profissional da saúde que se disponibilizou a me ajudar, foi o carinho dos meus pais, foi o carinho dos meus amigos, de eu não ter sofrido essa exclusão por conta do CHI vem. O que as pessoas não sabem é que o estar indetectável é uma forma de prevenção. E o fato do Giovanni estar com a carga viral indetectável, além dele estar cuidando da saúde dele, ele está cuidando da saúde do nosso relacionamento, né? É por ele, por mim e por nós. Meu nome é Giovanni, sou HIV positivo, estou indetectável.